Salve cês humanos, aqui quem fala sou eu, o Wii E oi pessoal, estamos com mais um vídeo da série que se chama a série Uhuhu, e gente, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui no vídeo Uma coisa muito chata, que eu tô muito brabo Vocês não entendem como eu tô brabo, tô brabo, tô brabo, tô brabo Tô muito brabo, Wii, mas por que você tá brabo? Opa, tô ouvindo barro de tornado Eu tô brabo, porque como cês podem ver, ó, minha armadura tá tudo quebrada Eu tô sem aqueles, meus elementos X, eu tô sem o ovo do Mobzilla O que aconteceu? Eu gravei o vídeo E o Feps corrompeu o vídeo E eu perdi um dos vídeos mais feroz que eu já fiz na minha vida Por que? Porque esse Feps é uma merda Nossa, eu tô muito brabo, eu tô muito brabo, gente Eu tô brabo com isso, eu perdi um dos melhores vídeos que eu já fiz Foi muito feroz minha batalha com o Mobzilla Eu fiquei, nossa Nem tem palavras pra aquela batalha Por causa que eu matei ele com full teammate apenas Na verdade, nem foi full teammate Foi sem a boss de ultimate ainda Foi essa closebox E com o elemento X Nossa, foi muito, nossa, que batalha, gente Foi a batalha mais feroz que eu já tive Mas não tem problema não, né Eu tô fazendo o que? Já era, perdi o vídeo E perdi o ovo de Mobzilla Que era o último que eu tinha Ou seja, já era Não tem como eu spawnar mais ele Então, gente, eu vou ter que ir direto pro The King Porque o meu objetivo, depois de matar o Mobzilla É ir atrás do The King Ui, mas por que você não tá com o Mobzilla esteio E nem tem item dele? Por causa Que eu matei ele com o elemento X Como assim, Ui? É, eu não conseguia mais Eu morri um monte de vezes pra ele Aí minha armadura quase quebrou, né Aí o que me restava Era o elemento X Que eu não sabia se matava Aí eu taquei o elemento X Ele simplesmente evaporou do mundo O Mobzilla É, eu sou muito feroz, né Pode falar Eu matei ele muito fácil Não foi fácil não Mentira, eu morri um monte de vezes Pra depois eu tacar o elemento X Então, eu vou Pegar alguns itens aqui, ó Eu vou jogar fora esses meus itens Eu vou queimar eles Por causa que eles tão muito velhos Deixa eu olhar no meu negócio de fogo ali Opa, esqueci que essa bota Eu tô sem a bota espura Opa, raio Sai que esse raio pra lá Vamos jogar aqui as coisas ruins fora Pronto, só queimar aqui Queima fora Queima, queima, queima Pronto, queimamos item Agora Eu vou fazer um monte de armadura de Jukimax Por que eu ir? Por causa que Se o Mobzilla Eu não consegui matar ele Com a armadura de Ultimate Imagina o The King Arianha O que você tá fazendo aqui? Não Nem hoje ia sair da A Ycleia Você saia Saia daqui Porque a Ycleia tá na dela Lá, ó Não tá mexendo com ninguém Entendeu? Eu no episódio anterior Que eu não gravei, né No episódio que eu perdi Na verdade Eu dei um monte de osso pra ela E o dente dela Tá afiado agora Os dentes da minha galinha Tá afiado Vocês tomam cuidado Eu vou Ah, quer saber Eu não vou agora não Pra dimensão de 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 formiga Porque eu tô muito triste Então Eu vou construir um pouquinho Aqui a minha casa primeiro Pra depois Vem pra lá, né Vão subir aqui Vão fazer uma coisa bem bonita Eu e Cê tá sem a bota Cê sempre esquece isso, né Deixa eu ver Pronto Vou fazer um Um lugar bonito aqui Tã, tã, tã Vamos fazer aqui Pra ficar bem bonitão mesmo Vamos fazer tipo Uma cor diferente aqui Eu não sei nem o que eu tô fazendo Mas eu acho que vai ficar bonito Eu sou É obra-prima Que isso chama, gente É obra-prima Pronto, gente Terminei aqui já Eu só fiz um detalhe lá Pra ficar bem bonitona Olha essa casa Pura ostentação Tão vendo É muito bonito mesmo E gente Eu evapoei mesmo Moblilla Não acredito ainda nisso Ó Aqui no episódio Que deu erro Lá Eu coloquei Umas coisas Como o prêmio Aqui no teto Que eu achei bem bonito Que foi a bedrock Porque bedrock Ninguém tem, né Porque eu sou muito feroz E eu tenho bedrock A staff vampirica Provavelmente Ninguém tem também Esse aqui tem Porque é fácil de fazer Mais esses dois itens Aqui Meu pai amado É tipo item lendário Sabe Dos deuses Do universo Universal Mas fazer o que Eu perdi Meu episódio Mais feroz Enfim Eu não vou ficar Me lastimando Né Eu vou Pegar o que Deixa eu ver Que eu posso pegar Ah, eu vou levar Esse item aqui Comigo Pra me fazer Bastante armadura De ultimates Porque eu sei Que só uma Não vai dar E agora Eu vou atrás Das formigas marrom Será que tem por aqui Podia ter formiga marrom Por aqui, né Daí eu não precisava Ficar andando Um monte, um monte, um monte Deixa eu ver Se tem Tem aquele Vazilispo ali É idolispo Na verdade Que chama Provavelmente Tem Kraken ali Será Que o Kraken faz da chuva O Kraken É, o Kraken faz Suvir É isso mesmo Eu acho que é isso Não sei Deixa eu ver Formiga Apareça Por favor Eu quero ir Pra dimensão Do The King Uhul Formiga Gente, a formiga Não quer aparecer Eu tô ficando Muito brabo Com isso Formiga Vou conversar um pouquinho Com essa ovelha Agora Ovelha O que você tem a me dizer Sobre as formigas Que não aparecem Elas sempre fazem isso Quando precisa delas É, eu sei Deixa elas Mas Não, não tem problema Fazer o que eu preciso delas Elas tem o poder Não é verdade É E como você precisa delas Elas não vai te ajudar Como você é engraçada Eu sei que eu preciso delas Eu sei que eu preciso delas Vamos atrás da formiga Formiga Apareça Por favor Por que quando você quer uma formiga Uma formiga só não aparece Ai quando você está Aparece mil formigas Que isso meu pai amado Que isso aqui É uma dungeon Hum, não é dungeon Aquele negócio de explorar lá Bem bonitão Que tinha um monte de baú Que eu ia antes Deixa eu ver se é Hum hum Legal que eu estou sem armadura Deixa eu colocar só esse aqui Já tá bom Já fiquei full Proteção ali Que é muito forte isso Eita dele Deixa eu ver se tem alguma coisa Nos baú Tem, olha Mas Eu não vou ficar perdendo tempo aqui Não Eu vou sair Opa Tem um villager ali Villager é bom Deixa eu quebrar aqui o vídeo Vamos no villager Passa Ih, não passa por aqui Por que Eu vou quebrar esse baú E vou passar Porque nada me para Entendeu Eu vou quebrar Eu não estou nem ele Queimando o que ele viu Não falei que eu ia passar Hum Ele tem o capítulo É só isso Meu pai Ah não Opa Tem um cavalo aqui Não Já tem minha galinha Ui É por isso gente Eu não posso ficar vendo esses bichos Que eu quero pegar tudo Sendo que a aritreia está lá Só esperando por mim E eu faço isso com ela Que eu sou a pura decepção Da aritreia Pera Vamos vir para cá Aqui Meu Deus É uma antinormal Achamos Achamos a formiga Agora vamos atrás Da dimensão do The King Ai Ai Pronto Chegamos aqui Opa Opa Isso aqui é uma árvore normal Não é a árvore do The King Infelizmente né Ai meu pai amado Por que a vida é tão injusta Poder nascer do lado da árvore do The King Provavelmente vai ser Meu Deus Que lag Vai ser quase impossível Achar a árvore do The King Ai ai Vamos lá gente Vamos lá Eita Lelê Que lag é esse É quando você acaba de nascer no mundo E tem que ficar parado Você não sabe disso Eu sou meio doido Eu fico andando Deixa eu ver se eu acho alguma coisa Por aqui Eu acho que eu não vou achar a árvore do The King Olha Aí ó Eu falo Agora que eu não preciso da formiga Aparece mil formigas Vocês estão vendo isso Ai meu pai amado Eu podia achar a árvore do The King né Pera aí Já sei Vou Enquanto isso Eu vou Fazer o que Vou pegar aqui minha mão E vou Passar a mão na boca E vou ver pra que lado tá o vento Pra cá Não Tá pra lá Tá pra lá O vento tá pra cá Vamos pra lá Porque eu sei O vento sempre me dia Gente Eu sei Isso é uma coisa É um instinto meu Entendeu É o vento me dia mesmo Vamos pra lá Meu Deus Não tem nada nesse mundo de legal Não sou The King É claro né Mas se eu ver a árvore do The King Eu vou sair correndo Eu vou Eu não tô nem aí Eu acho que eu vou dar uma Repousada por aqui Né Não Eu vou continuar pra lá Porque o meu destino É pra cá Entendeu Deixa eu ver esse estilo aqui Olha Matei Morreu Morreu pra mim Gente Se vocês falassem Ui Mas por que vocês não fazem essas coisas em off Porque se eu ficar Fazendo tudo em off Não vai ter vídeo Entendeu E vocês não querem vídeo da série Então Vocês não podem ficar reclamando Entrando assim Por causa que Imagina Opa Uma laranja Eu deixo de mostrar um monte de coisa Que eu vejo em off E se aparecer uma coisa tão legal aqui Vocês vejam isso comigo Entendeu Eu acho assim pelo menos E eu gosto de me aventurar Isso se chama aventura Hum E provavelmente A série tá chegando ao fim Entendeu Pra mim tá chegando ao fim Essa série Eu tô no episódio 39 dela né É eu acho que esse aqui é o 39 É esse aí mesmo 39 E eu acho que eu só vou gravar Eu com o The King E depois Acabou Meu objetivo Só vai até o 40 Não 41 eu acho Porque o The King Eu não vou conseguir matar Só em um episódio Ainda mais só o Footmate né Provavelmente não Deixa eu ver que é Antinormal E eu não acho Uma merda De uma árvore Do The King Então né Eu vou ter que Procurar Em off mesmo Gente Porque não tem como Você ficar vendo Andando Pra sempre Pera Tem uma namorada ali Tem uma namorada Eu sempre quis uma namorada Faz tanto tempo Que eu não namoro Meu Deus Pera Eu não vou ficar Nossa Olha essa já Ai que incomodita Formiga Deixa eu ver O que eu posso fazer Por ela Nada Porque eu preciso De rosa vermelha Ah essa rosa vermelha Por favor Por favor Preciso de rosa vermelha Aqui é o paraíso Das menininhas Ali rosa vermelha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu quero Eu quero milhões De namoradas Eu vou ter mil namoradas Agora a ordem Minhas namoradas Vem ser minha namoradas Eu tô sem espaço Pra pegar as rosas Mentira Nossa senhora Eu vou pegar Essas namoradas Pra mim Eu vou ser o rei Das menininhas Deixa eu pegar aqui Vai Peguei Nossa Agora elas vão me amar Vocês querem ver? Ó Vai só vendo Só Ó como é fácil Conseguir uma namorada Ó Oi moça Tudo bem com você? Nossa Tá mandando eu embora? Tão brigando comigo Gente Olha essa aqui Ó Essa aqui tá brava comigo Ó Eu já sei o que eu vou te dar Toma flor Tá Agora tá Toma Ela não aceitou Minha namorada Ah Ah Eu vou me matar Não 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 Eu preciso de mais flores Eu preciso de uma namorada Ai meu Deus É muito ruim Ficar nesse mundo Sem namorada Ó Essa aqui tá ouvindo uma música Essa aqui é vida louca mesmo Deixa eu ver E aqui eu preciso de uma flor vermelha Aqui a flor Uhul Flor, flor, flor Flor é bom pra nós Porque com flor Nós pegamos a namorada Deixa eu ver Yeah Peguei flores Agora é só ela conquistar as menininhas Vou pegar todas as flores que tiverem vermelhas Por causa que eu tenho certeza que Elas não vai resistir a minha flor agora Eu vou dar um buquê de flor pra elas Aí vai flor Aí 20 flores Não Não tem nem como eu não namorar Ela não namorar eu agora Porque eu sou irresistível A minha beleza É deslumbrante Vocês podem ver aqui ó Como o seu gatão ó Minha coroa brilha Elas fazem ele Tem uma coroa muito bonita Então Não tem problema Aqui ó Essa aqui já tá sem roupa Essa aqui vai ser fácil Opa Aí viu Eu disse que ia ser fácil Porque ela tá sem roupa Agora eu vou dar uma flor amarela Pronto Pera Deixa eu trocar Troca de roupa Troca Troca Não Opa Eu não gostei dessa Essa tá boa Tá abusada ó Ó Perninha mostrando Essa tá boa Pode vir agora ficar comigo aqui Uhul Vem aqui namorada Então gente O vídeo foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Tá Deixa o seu like E favorito Beleza E namorada Dá tchau pra eles Então Fui E aí E aí E aí E aí